Meus caros amigos e amigas, nós estamos vivendo o tempo da quaresma. E o tempo da quaresma é um tempo de combate espiritual. Não é só na quaresma. Nosso combate espiritual é durante toda a vida, por causa do pecado original. Mas, sobretudo, no tempo de quaresma, a gente vive esse combate de maneira mais difícil. Um combate contra o quê? Um combate contra o pecado. É um combate contra o mundo, um combate contra o demônio, o mal, e um combate contra as nossas próprias fraquezas, contra nós mesmos. O Catecismo da Igreja Católica, quando ele fala do pecado original e das consequências do pecado original da nossa vida, ele coloca o seguinte, no parágrafo 409, ele diz o seguinte, Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem, não consegue alcançar a unidade interior, senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Bom, então, o nosso Catecismo coloca bem claro, por causa do pecado original, que introduziu o pecado na história da humanidade, e como consequência, o sofrimento e a morte. Toda a história da humanidade é uma história da luta contra as trevas, e que vai durar até o último dia, diz o Catecismo, e que nós só conseguimos vencer com luta, com combate, o combate espiritual e com a graça de Deus. É sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco hoje. Quero, inclusive, mostrar um livro muito bom, que foi escrito no século XVI, por um monge chamado Lorenzo Scupoli, e que foi diretor espiritual de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. É esse livro aqui, O Combate Espiritual. Esse livro fala sobre tudo isso que eu acabei de falar aqui, esse combate que há contra as trevas e que atravessa toda a história da humanidade. Ok? Agora eu quero começar com a palavra de São Paulo, na segunda carta a Timóteo. Em que São Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, São Paulo diz assim para Timóteo, Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Então São Paulo, no final da vida, aqui na segunda carta a Timóteo, Paulo já estava no final da vida, ele fala, Eu combati o bom combate, guardei a fé, com perseverança, com luta, com muito sofrimento que ele passou. E agora, aguardo, ele diz aqui, bonita essa expressão, resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. E ele fala, não somente a mim, mas todos aqueles que lutarem também. Então, é um estímulo para todos nós lutarmos nesse combate espiritual. Bom, nesse combate espiritual, como eu já falei, é um combate contra nós mesmos, as nossas fraquezas. Jesus diz, quem é que vai entrar no reino do céu? Aqueles que fazem violência a si mesmo. Não violência contra os outros, fazem violência a si. Que violência é essa contra nós mesmos? É aquela luta que você tem contra o pecado, dizer não contra o pecado. Não contra todas essas paixões desordenadas diante de nós. Então, Jesus diz, são os violentos que arrebatam o reino de Deus, conquistam o reino de Deus. Fazem violência a si mesmo, né? É a violência do jejum, da esmola, da oração, da penitência, de tudo isso que custa muitas vezes sacrifício para a gente fazer. E também, a luta contra o demônio, contra o tentador. Jesus coloca claro na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos, Pai, do mal. Esse mal é o demônio. Então, nós precisamos dessa graça de Deus todos os dias para esse combate espiritual, porque é um combate contra as trevas. São Paulo fala na Carta aos Efésios, capítulo 6, você conhece muito bem, São Paulo fala na Carta aos Efésios, nós não estamos lutando, né, contra pessoas e carne e ossos, nós estamos lutando contra espíritos diabólicos, né? São Paulo fala bem claro, né? Nesse capítulo 6, né? Da Carta aos Efésios, né? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, a graça do Senhor, pelo seu soberano poder, revestivo da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Está aí a luta contra o demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, são anjos maus, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Que armadura é essa? São Paulo compara aqui o soldado no combate espiritual com o soldado no combate material. No combate daquele tempo de São Paulo, o soldado usava uma armadura, às vezes até de, tipo assim, lata, né? A espada, o capacete, um cinto que protegia a região do abdômen, onde as espadas feriam mais. Então, São Paulo faz essa comparação e ele diz, né? Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Que dias maus são esses? Os dias de tentações. Tentações do pecado, né? E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficar alerta a cintura cingidos com a verdade. Então, o cinturão que protege aquele soldado naquele tempo da espada é a verdade. A verdade vos libertará. O corpo vestido com a couraça da justiça, da santidade, né? Da inocência, da pureza. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Então, a força do combatente é anunciar o evangelho. É como que a bota, né? De ferro do combatente. Sobretudo, embraçar e o escudo da fé. O soldado tem um escudo também, que protegia ele. Escudo da fé, com os quais possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Interessante. A fé apaga as tentações, os dados inflamados do maligno. É por isso que São João diz lá na carta dele, né? Muito bonita aquela frase. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. São Paulo coloca aqui a fé. Tomai, enfim, o capacete da salvação. A luta pela salvação do mundo. e a espada do espírito que é a palavra de Deus. Então, aqui você vê uma série de recomendações que São Paulo faz para o combatente espiritual. Primeiro, São Paulo fala, eu vou até repetir aqui, né? Ele fala, primeiro, com o o abdômen, né? Singidos com o cinto que ele fala da verdade. Então, o combatente espiritual, ele não pode entrar na mentira, ele não pode entrar na dissimulação. ele tem que sempre falar a verdade. Jesus disse, a verdade vos libertará. Depois ele fala, o corpo vestido com a couraça da justiça. O que é a justiça na Bíblia? É santidade, é pureza, é inocência, é humildade, entende? é retidão, é caráter, a justiça. Os pés calçados na prontidão de anunciar o evangelho da paz. Então, o trabalho pastoral, o trabalho de evangelização, o trabalho de pregação, para quem é chamado a isso. Depois ele fala, sobretudo, abraçar o escudo da fé. Gente, o escudo para o soldado é que o protege contra as flechas, contra as espadas. Naquele tempo não tinha arma de fogo ainda. A fé, a confiança em Deus, a fé inabalável em Deus. Que, ele fala, apaga os dardos inflamados do maligno, as tentações. Depois da fé, ele fala do capacete da salvação, a luta pela salvação da humanidade e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. a palavra de Deus, que é viva, eficaz, útil para... Então, aí você já tem aí um esboço, assim, de que São Paulo pensa no combate espiritual. É a fé, é a justiça, é a palavra de Deus, é a retidão, enfim, todos esses elementos que formam aí como que a armadura do cristão no combate da fé. Claro que esse combate, meus irmãos, é um combate pela santidade. A santidade, o documento do Conselho Vaticano II, chamado Lumen Gentium, ele fala o seguinte, todos são chamados à santidade, obrigados a buscar a santidade dentro do seu estado de vida. Então, o solteiro como solteiro, o casado como casado, o padre como celibatário, as religiões, cada um no seu estado de vida, o Conselho Vaticano II, somos obrigados a buscar a santidade. Esse combate espiritual é exatamente para isso. E é muito importante, né? O Papa João Paulo II dizia, a força mais poderosa para levar Cristo ao mundo é a santidade. Veja que coisa interessante. Existe um livro chamado Os Santos Santos que Abalaram o Mundo. Ele foi escrito por um, acho que alemão ou austríaco, chamado René Philop Miller. O René Philop Miller, ele escolheu os cinco santos que ele chamou de santos que abalaram o mundo. Quem foram? Santo Antão do Deserto, lá por volta do ano de 1980, Santo Agostinho, por volta do ano de 1980, não é? São Francisco de Assis, por volta do ano de 1100, Santo Inácio de Loiola, por volta do ano de 1500 e Santa Teresa d'Ávila, por volta de 1550. Esses cinco santos abalaram o mundo. E abalaram mesmo. Só lê a vida dele. E olha que coisa interessante. Esses santos não usaram telefone, não usaram rádio, não usaram televisão, não existia automóvel, nem avião, nem nada. Como é que esses homens abalaram o mundo? mudaram a face da terra pela santidade deles. Imagina, São Francisco de Assis fundou uma das maiores congregações religiosas do mundo, sendo que morreu com 40 e poucos anos. Santo Inácio de Loiola fundou a maior congregação religiosa da igreja, os jesuítas. E assim, todos os santos, São João Bosto, Camilo de Leles, Madreza de Calcutá, por que que essas pessoas abalaram o mundo? Porque eram santos. Entende? Então, esse combate espiritual, ele tem a ver com isso. E esse combate espiritual, evidentemente, é você viver de acordo com a vontade de Deus. Todos os santos, quando falam da santidade, eles dizem, qual é o caminho da santidade? Santo Ambrose, São Francisco de Sales, o caminho da santidade é o caminho da vontade de Deus. fazer a vontade de Deus. E Santo Afonso de Ligoro, doutor da igreja, que é o fundador da congregação dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligoro dizia, o que é viver a vontade de Deus? O que é preciso para ser santo? Ele diz, olha, é preciso duas coisas. Primeiro, você fazer o que Deus quer. Segundo, você querer o que Deus faz. Preste a ver atenção, o caminho da santidade. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer é você seguir os mandamentos da lei de Deus, é você seguir o que a igreja ensina, o que está no catecismo da igreja católica, nossa doutrina, fazer o que Deus quer. É bem objetivo. Depois, querer o que Deus faz. O que é querer o que Deus faz? Deus faz muitas coisas na vida da gente, que a gente, às vezes, não entende. Mas nós precisamos aceitar. Fazer aquilo que tem um livro que diz assim, o dom de si. O dom de si. Deus nos conduz ao caminho da santidade. Às vezes, é um caminho de espinhos. Porque o caminho da santidade, como Jesus disse, é o caminho da porta estreita. Então, muitas vezes, é uma doença que nos atinge, é uma preocupação, é uma aflição, é uma tribulação. aceite, entregue para Deus, sofra na fé. Eu até escrevi um livro que eu chamei Sofrendo na Fé. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Aceitar o que Deus permite que aconteça na nossa vida. Não é Deus que manda para nós o sofrimento. O sofrimento, ele vem por causa da realidade, do pecado na história da humanidade. Deus não pode fazer o mal, porque Deus é perfeitamente bom. Então, de onde é que vem o sofrimento? Não vem de Deus. O sofrimento vem das nossas fraquezas materiais, espirituais, do nosso pecado. E Deus permite que essas consequências nos atinjam. Por quê? Porque Deus é pai, mas não é paternalista. Deus não fica passando a mão na cabeça da gente quando a gente erra. Ele diz, não, você errou, vai pagar. Agora, veja bem, o nosso sofrimento, não é só consequência do meu pecado, não, é consequência do pecado da humanidade. Veja bem, vou fazer uma comparação para você entender bem. Tudo o que nós precisamos, nós recebemos dos outros. Não é? Olha, não fui eu quem fiz essa camisa que eu estou vestindo, não fui eu quem fiz esse óculos, não fui eu quem fiz essa lente, não sou eu que plantei o arroz e o feijão que eu vou comer, o ovo que eu vou comer, o bife que eu como, tudo o que nós precisamos de bom vem da humanidade, vem dos outros. O mal também. Você entendeu? Assim como nós recebemos todas as coisas boas dos outros, graças a Deus, mas também o mal. O mal da humanidade, ela cai sobre a humanidade inteira. toda vez que a gente comete um pecado, a gente lança na humanidade uma semente de mal, de sofrimento, de morte. Toda vez que a gente faz o bem, a gente lança uma semente de felicidade. Entendeu? Mas Deus sabe usar esse sofrimento para transformar a nossa realidade. Por isso que São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Por isso que São Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,16, São Paulo fala em todas as circunstâncias dar graças a Deus. porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Mas olha São Paulo, eu vou dar graças a Deus porque eu estou sofrendo? Eu vou dar graças a Deus porque eu peguei uma dengue? Eu vou dar graças a Deus pelo coronavírus? Não. Não, você não vai dar graças a Deus pelo mal. Eu vou dar graças a Deus então por quê? Você vai dar graças a Deus pelo que Deus vai fazer atrás disso que a gente não sabe. Quando o pai dá um castigo para o filho o pai não está querendo dar um castigo para o filho sofrer. O pai está querendo a correção do filho, não é verdade? Eu me lembro da minha mãe nós éramos nove irmãos a gente brigava muito oito homens de vez em quando um para cada quarto de castigo meia hora. Para quê? Para ficar pensando o erro que você cometeu e melhorar. É a justiça. Se não houver justiça não tem santidade. Entendeu? Então, esse é um outro caminho que Deus nos dá da santificação desse combate espiritual também enfrentar o sofrimento com fé. E tem outra coisa. Cristo deu sentido ao sofrimento. Agora nós podemos juntar todo o nosso sofrimento juntar com o sofrimento de Cristo naquele cálice de sangue da missa e oferecer ao Pai pela salvação da humanidade. O cristão sofre com sentido. Nenhuma gota de sofrimento nenhuma lágima do cristão é desperdiçada quando ele tem fé. Entendeu? Bom, evidentemente meus irmãos outra coisa importante que São Paulo fala no combate espiritual é a palavra de Deus. São Paulo fala bem claro a palavra de Deus é útil para exortar consolar formar o homem de Deus na justiça. na carta de Deus falar a palavra de Deus é viva eficaz mais penetrante que uma espalha de dois rumos. Então é preciso meditar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a palavra dos homens é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus Cristo é o verbo de Deus. Então quando você lê a palavra de Deus medita você fica fortalecido para o combate espiritual. Deus vai te guiando Deus vai te fortalecendo Deus vai te instruindo Deus vai fortalecendo a sua fé. Outro ponto que não podemos abrir mão dele de jeito nenhum é fundamental no combate espiritual é a oração porque é a oração que vai fortalecer a fé é a oração que vai fortalecer a espiritualidade é a oração que vai nos dar a graça de Deus para nós enfrentarmos o que o catecismo chama de combate das trevas nesse mundo. Muito importante os santos todos diziam nenhum santo chega à santidade sem a oração a oração é a respiração da alma assim como o corpo não sobrevive sem a respiração do ar a alma não sobrevive espiritualmente sem a oração não tem a graça de Deus então o que acontece ela se enfraquece Jesus falou bem claro não é? Sem mim nada podeis fazer nada é nada ora por isso que ele fala pedi recebereis batei e abris e achareis então o combate espiritual existe sobretudo uma vida de oração uma vida de perseverança e a oração tem que ter três características primeiro tem que ser humilde diante de Deus nós somos como mendigos de Santo Agostinho tem que ser confiante você confiar em Deus terceiro ser perseverante nunca desistir de rezar nunca desistir de pedir naquilo que você precisa ok? então está aí mais um ponto importante é a oração tem muitas coisas que a gente pode falar sobre oração eu escrevi um pequeno livro que eu chamei A Importância da Oração onde ali eu detalho muitas coisas importantes bom também nesse combate contra o mundo meus irmãos esse combate espiritual é um combate contra o mundo o mundo quer que a igreja se adapte a ele o mundo quer que o evangelho seja adaptado a ele então o mundo quer que a igreja aceite o aborto aceite a eutanásia aceite a ideologia de gênero aceite não sei marxismo quer que a igreja aceite uma série de coisas que a igreja não pode aceitar eu escrevi um livro que eu chamei não vos conformeis com este mundo essa frase aqui é de São Paulo está na Carta aos Romanos capítulo 12 versículo 2 São Paulo não vos conformeis com este mundo o mundo quer levar vocês para o pecado São Paulo fala não por isso que o velho semeão quando Nossa Senhora e São José apresentaram o menino Jesus no templo o velho semeão disse para Maria esse menino é colocado como sinal de contradição ele vai ser contra o mundo vai dizer uma coisa e ele vai dizer o contrário por isso que ele vai ser perseguido a igreja também a igreja é perseguida a igreja é né é ofendida a gente vê esses movimentos feministas radicais que querem aborto que querem isso que querem aquilo fazendo horrores tirando a roupa dentro das igrejas e tal porque quer que a igreja se adapte não o combate espiritual exige que você diga não né bom esse combate espiritual meus irmãos ele também se manifesta na nossa vida do dia a dia na nossa vida do trabalho na nossa vida da família o trabalho é algo fundamental o cristão que trabalha mal é um mau cristão o bom cristão trabalha com competência com desempenho ele não é negligente no trabalho porque é o trabalho meus irmãos que constrói o mundo Deus colocou o homem na terra e falou para o homem cuidar da terra crescer e multiplicar e submeter o mundo tudo que você usa tudo que você precisa é do trabalho de alguém não é? acabei de falar a roupa que você usa a casa que você mora a comida que você come foi alguém que construiu para você e o seu trabalho também é importantíssimo para muita gente então o cristão ele precisa trabalhar com capricho tem três coisas que podem incriminar uma pessoa juridicamente a imprudência negligência e desplicência né a imprudência trabalhar mal não faz direito negligência não pode né imagina por exemplo um mecânico vamos supor aqui um mecânico de um automóvel e tal que tira a roda de um carro para ver lá não sei pastilha de freio e tal depois coloca a roda do carro e não aperta direito os parafusos por preguiça por negligência o que que acontece se o dono desse carro dirigindo esse carro aí a 100, 110 por hora e esse pneu sai você já pensou pode ser a morte da pessoa porque aquele sujeito foi negligente não trabalhou direito entende então o mundo do trabalho é um mundo também do combate espiritual trabalhar bem com seriedade não enrolar o patrão nosso não é aquele que paga o nosso salário o patrão do cristão é Deus São Paulo fala na carta aos Colossenses né tudo o que fizeres fazeres de bom coração não para os homens mas para o Senhor leia depois Colossenses 3, 23 tudo o que fizeres fazeres de bom coração quer dizer com amor não para os homens não para o seu patrão que vai te pagar mas para Deus é ele que vai te recompensar depois é bonito né e também o nosso trabalho na igreja o nosso trabalho na família ser um bom pai ser um bom marido ser um bom filho está dentro do combate espiritual na igreja você ser um fiel discípulo de Cristo seguindo muito bem o evangelho seguindo muito bem o catecismo entende tudo isso está dentro do combate espiritual e para terminar ajuda da Virgem Maria a Virgem Maria é nossa mãe espiritual aquela que nos forma para Deus assim como ela formou Jesus no seu seio e Jesus é a cabeça da igreja ela forma a cabeça da igreja e forma também os membros da igreja que somos nós então estar sempre debaixo da proteção de Nossa Senhora estar sempre consagrado a ela rezar o texto de Nossa Senhora entende? rezar a ladainha de Nossa Senhora de vez em quando ou até todos os dias rezar o ofício de Nossa Senhora entende? visitar um santuário mariano que você puder visitar tudo isso vai trazer para você a fortaleza espiritual e também o socorro dos anjos o socorro dos santos que como diz a nossa liturgia diante de Deus intercedem por nós sem cessar então está aí você vê um pouco daquilo tudo que o Espírito Santo né? faz por nós na luta contra o pecado São Paulo na carta aos romanos fala Romanos 8.13 São Paulo fala se pelo Espírito fizeres morrer as obras da carne vivereis está aí então é a graça de Deus meus irmãos que nos dá essa fortaleza espiritual no combate é a graça